Nós temos pauta, eu vou agora para a reunião do Colégio de Líderes, vou fazer a reunião agora. Ela não atrapalha a sabatina, eu tenho que ter cuidado porque, vou começar a discutir agora isso com os líderes, porque dependendo do horário que termina a sabatina, ou seja, se a sabatina ultrapassar o horário previsto da sessão deliberativa, eu vou conversar com os líderes agora para não interromper a sabatina, para concluir a sabatina e a gente adiar, se for o caso, um pouco a ordem do dia. Eu compreendo que a Suprema Corte do país tem urgência em estar completa, mas nós não podemos atropelar nem fazer algo que não seja dentro da regra, dentro da norma. Se a sabatina se estender até tarde da noite, obviamente amanhã nós teremos aqui pauta do Senado e essa matéria estará pautada para hoje à noite, se der tempo, ou amanhã na sessão das 4 horas da tarde. Para a repatriação eu pautei, mas regimentalmente ela precisa de dois dias. Se não houver nenhuma questão de ordem, nenhum pedido, ela está continuando a pauta. Se não, ela vai continuar na pauta com o prazo regimental que a casa requer.